Vita Amor, eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e a pista tá fervendo Pode vir quem te que o DJ tá me chamando Eu tô pegando quem quiser, amor Eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e a pista tá fervendo Pode vir quem te que o DJ tá me chamando Eu tô pegando quem quiser, amor Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mandou você se apaixonar? Problemação Engano seu Problemação Engano seu Amor, eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e a pista tá fervendo Pode vir quem te que o DJ tá me chamando Eu tô pegando quem quiser, amor Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mandou você se apaixonar Problema seu Engano seu Problema seu Engano seu Meu corpo te enlouqueceu Problema, problema seu Meu corpo te enlouqueceu Problema, problema seu Meu corpo te enlouqueceu Problema, problema seu O corpo te enlouqueceu Problema, problema seu Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mandou você se apaixonar? Problema seu Evita a mãe